E atenção, você que é morador aqui de Franca, acompanhou a informação em primeira mão e agora a gente atualiza e vai trazendo o desdobramento para você que nos acompanha no dia a dia. O racionamento no abastecimento de água já começa praticamente a partir das 23 horas, das 11 horas da noite de hoje. Estamos aí às 7 horas e 14 minutos. Você vê na tela, conforme a gente já havia falado, foi distribuída a região de Franca em 4 blocos. E esse aí é o primeiro bloco. São os bairros onde o abastecimento fica suspenso durante toda a quinta-feira e só volta na sexta-feira. São muitos bairros, não dá para a gente falar todos, mas aí você está acompanhando alguns dos bairros que realmente vão ficar sem o abastecimento de água. Alvorada, tem o Nova Franca, também ali parte do Champanhar, parte do City Petrópolis lá na zona norte da cidade, Flórida, Elimar na zona sul, prolongamento do Elimar também. Então são vários bairros onde fica suspenso o abastecimento de água durante 24 horas, depois restabelece por três dias. E assim vai sendo feita a divisão, conforme o calendário da Sabesp, em quatro regiões da cidade. Então fica 24 horas sem o abastecimento de água e depois é restabelecido. A água sempre voltando o fornecimento a partir das 22 horas às 10 horas da noite. E fica o apelo para que as pessoas também, né, usem a água de maneira consciente. A Sabesp, inclusive, já vem atualizando as informações e não está descartada a possibilidade de ampliação desse rodízio. Por enquanto, é nesse mês de setembro. Mas a gente vai atualizando as informações e todos os dias a gente apresenta qual região que vai ser aí afetada pelo racionamento. E aí